Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, irmã benigna São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Façamos hoje dia de Santa Margarida Maria Alacoque, apóstola do Sagrado Coração. A consagração ao Sagrado Coração, ensinada pelo Santo Padre, o Papa Leão XIII. Ó Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai o vosso olhar sobre nós, que estamos humildemente prostrados diante de vosso altar. Nós somos vossos e vossos queremos permanecer, a fim de podermos viver mais estreitamente unidos a vós. Eis que hoje cada um de nós se consagra espontaneamente ao vosso Sacratíssimo Coração. Muitos nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos repudiaram. Tende misericórdia de uns e de outros. Ó benigníssimo Jesus, e reconduzi-os todos ao vosso Santo Coração. Sede o Rei, ó Senhor, não somente dos fiéis, que nunca se apartaram de vós, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que retornem, quanto antes, à casa paterna, para que não pereçam de miséria e fome. Sede o Rei daqueles que opiniões errôneas, trazem enganados, ou a discórdia separou de vós, e reconduzi-os ao porto da verdade e à unidade da fé, para que em breve não haja senão um só rebanho e um só pastor. Sede o Rei, finalmente, de todos aqueles que estão ainda abismados nas superstições do paganismo, e não recuseis reivindicá-los das trevas, para a luz e para o reino de Deus. Concedei, Senhor, à vossa igreja, com segurança perfeita, liberdade completa. Concedei a todas as nações a tranquilidade da ordem. Fazei que, de um polo a outro da terra, unânime ressoe a uma única voz. Louvor ao Divino Coração, pelo qual nos veio a salvação. A ele glória e honra por todos os séculos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou Mãe de Deus, o Filho e do Espírito Santo. Amém.